Olha lá, cara, é grande Você falou que queria ele, tá aí, ele aí Nossa, eu não quero perder esse peixe nenhum, velho Calma, sai ele pra cá que eu pego Filma aí Filma aí, botar o coador junto aqui Se vai escapar, vai escapar Não vai não Nossa, tá pego, velho Isso, pra ver onde é que a escapar, hoje tem Hoje tem chantagem Tá cavalo no Alay, velho Tá filmado, hein Tá pego Ô, bonito Ih, menino Hoje deu bom Ha, ha, ha!